O que você vai ensinar ao povo a rodar baqueta? Posso ouvir o som das águas do rio de Deus que vem chegando Posso ouvir o som da chuva que vem sobre a terra seca Posso sentir o vento do Espírito sobre o vale de ossos secos Posso sentir o tremor dos montes ao ouvir Após o Todo-Poderoso nosso Deus Aquele que era, Aquele que é, Aquele que há de vir Aquele que era, Aquele que é Aquele que era